A pessoa muito rigorosa com os subordinados, mas antes consigo mesma, é chamada de Caxias. E de onde vem a expressão? Do nome do Duque de Caxias, o título na verdade, o nome dele era Luiz Alves de Lima e Silva, comandante supremo das forças que derrotaram o Paraguai na Guerra do Paraguai. Ele era tão rigoroso que era conhecido por isso. E um dia Dom Pedro II, o imperador Dom Pedro II, o recebia numa reunião de ministros, havia outras pessoas no recinto, e o Dom Pedro II, muito cansado, cochilou. E ele simulou que a espada caía no assoalho e bateu com a espada ali para acordar o imperador. O imperador acordou e disse no Paraguai, a sua espada não caía assim. E o Duque de Caxias disse, respondeu, mas no Paraguai a gente não dormia no trabalho e deu uma dura no próprio imperador. Ele tinha moral para isso, né? E tem outro episódio também que o Pedro Américo fez aquele gigantesco quadro de 10 metros por 6 metros sobre a batalha do Havaí, onde aliás o Duque de Caxias está presente com a farda desabotoada. E ele foi contemplar o quadro com o imperador e reclamou que o pintor não podia pintá-lo em combate com a farda desabotoada, porque ele nunca lutou com a farda desabotoada. E ainda acrescentou, nem no meu quarto ele encontraria, me encontraria vestido com a farda desabotoada. Ele era durão mesmo, era mesmo durão. E por isso, este título Duque de Caxias passou a designar a pessoa muito rigorosa. Mas Caxias, a palavra que é nome de várias cidades, né? Vem do latim e quer dizer rochedo. E aí 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 E aí